Alô turma, não perca o vídeo anterior e muito menos esse. Já curta, se inscreva, compartilha, seja você mesmo. Bom, então é isso. O vídeo passado tem a ver um pouco com esse vídeo aqui. Eu vou falar pra vocês. A gente quer ser aceito nos trabalhos, na família. Eu já vi, eu vejo isso sempre, vejo isso, participo disso, sei o que eu estou falando. Tem gente que deixa de ser ela pra ser uma outra pessoa, pra agradar outras pessoas, especialmente no trabalho. Sabe que uma determinada pessoa, de algum determinado setor, está errado, ou equivocado, ou está puxando muita sardinha pros donos. A gente sabe que muitos desses deixam de ser eles mesmos, para serem outras pessoas, para terem, para falar muitas coisas que possam induzir outras pessoas. Enfim, a gente sabe que é o jeito deles, porque eles estão naqueles setores, estão naquele trabalho e precisam daquele trabalho. Só que como eu sei também que tem diretrizes, tem pessoas, tem diretores, tem empresários, tem... gerentes que não se deixam se influenciar, entendeu? Eles são eles mesmos. O meu primeiro gerente aqui no Rio de Janeiro, o senhor César. Vou falar César, não vou falar o sobrenome, até porque eu esqueci, depois que eu não quero falar, pra poder não comprometer a pessoa. O senhor César, um ótimo gerente. Pessoa maravilhosa. Ele sim sabe ser gerente. Tem um outro gerente, tive alguns outros gerentes, tive sim, algum outro gerente. Mas eu vou falar desse primeiro, porque foi o meu primeiro gerente, foi um que eu vi que realmente não sabe. Se ele puxava uma sardinha do negócio, era despercebido isso. Mas ele é uma pessoa boa, deixava a gente livre. Ele era ele mesmo. Dava uma credibilidade pra gente, entendeu? E, enfim, era humano, simpático. Você podia conversar com ele o que você quisesse, você podia conversar com ele, você podia contar com ele. Praticamente tê-lo como amigo, sim. Eu, meu trabalho é meu trabalho. Com colega de trabalho, futuramente a gente vai conhecer, nem a gente vai ver. Poxa, esse pode ser meu amigo, aquela pode ser minha amiga. É complicado, é difícil. Não tô nos meus trabalhos pra fazer amizade, não estou na minha eliziança pra fazer amizade. A gente precisa, sim, se dar bem com as pessoas, porque uma hora que na minha casa eu posso passar mal, sentir uma dor no negócio, quem vai me acudir são os meus vizinhos. No meu trabalho, se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar de alguma coisa, quem vai me acudir são os meus colegas de trabalho. E futuramente, o meu amigo de trabalho. Porque a gente tem que separar tudo isso, né? Não na arrogância, não, não, o que é meu colegas de trabalho, não é assim. Não é assim. Não é assim. A gente sabe que tem pessoas que querem destruir a gente, que tem pessoas que implicam com a gente, que tem pessoas que querem derrubar a gente, a gente sabe, eu vivo isso, você teve isso. Então, a gente tem que separar bem. Tem muitas pessoas que chegam perto da gente pra saber o que a gente pensa, como a gente age, pra contar pros nossos inimigos. Não meu inimigo porque eu quero, porque eu os tenho como meu inimigo. Não. Eles são os meus inimigos porque eles são ruins. Eles querem aquilo que eles querem. Eles querem me tirar pra colocar amigos dele no meu lugar. Simplesmente é isso. Então, a gente tem que entender os fatos, os fatores. E eu falo pra você, seja você. Seja você. Não adianta você querer se passar por boa pessoa. Uma hora sua máscara vai cair e você vai... Entendeu? Então é isso. Seja você. Seja você porque você vai conseguir grandes proezas. Você vai conseguir status fantásticos com o seu merecimento. Agora, se você quer se passar por uma pessoa que não é você, você quer se passar, ter gestos, ter atitudes que não são suas, que não te pertence, que não tá entranhada no seu sangue, não vai adiantar. Uma hora a máscara vai cair. Uma hora o seu nervosismo vai ter. Uma hora o seu ódio vai explodir. E as pessoas vão ver quem você é. Então, se você é ruim, mostre logo que você é ruim e acabou. Se você é bom, mostre logo que você é bom. Agora, se você fica me derrubo, se fazendo, se fantasiando, fantasiando sua mente, acreditando ser uma pessoa. Não, lá no meu trabalho eu sou um personagem, fico lá. Lá não sei aonde eu sou um personagem, eu sou outra pessoa na minha casa. Eu sou quem eu sou. Pô, o teu na minha casa eu me fanjo. Vocês vão entrar pelo cano. Não adianta. Então, eu aprendi a ser eu mesmo. No meu trabalho, nas ruas, na minha vizinhança, eu sou eu mesmo. Eu sou quieto. Quando eu não quero falar, não tem catiço que faça eu falar. E conversando, tá falando merda, tá falando besteira. Ou a falar pra agradar. Não. Eu sou eu mesmo. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser brincar, eu brinco. Se eu quiser ficar quieto, eu fico quieto. Ah, uma coisa que eu falo, não, tô pensativo, tô quieto, me deixe em paz. Acabou. Não, tô quieto mesmo. Enfim. E assim vai. Então, não vou ficar falando muito pra não... Entendeu? Enfim. Mas curta, comente, compartilhe. Diga como que você é aqui na descrição. Se quiser baixar aí os aplicativos do PicPay, do C6 Bank. Vai ser uma boa pra você. Vocês vão guardar, vocês vão economizar, vocês vão fluir. Vou ganhar pontos. Aí na C6 Bank dá ponto. Tem parceria com a TIM. Você pode botar seus caras na TIM e ganhar um negócio, um dinheirinho bem bacana. Entendeu? Então, é isso. Que eu tenho pra passar pra vocês. Aqui eu falo sobre a minha vivência. Sobre as minhas experiências. Entendeu? E vamos que vamos. Eu vou gravar um outro vídeo agora. Até com a minha roupa mesmo. Porque eu quero falar logo. Eu quero gravar logo. Pra não esquecer. Porque senão a gente esquece, né? Nisso quando a gente esquece. Porque não foi a gente que... Que teve ideia. Foi algum espírito bem que passou essa ideia pra gente. Então, eu vou falar aqui. Eu tenho aqui no próximo vídeo. E vamos que vamos. Então, seja você. Você vai ser mais feliz. Porque você não vai ficar preocupado de... Eu sou o que mesmo? Naquele lugar? Não sou aquele personagem e tal. Eu tenho que agir como? Como é que eu tenho que agir mesmo, hein? Então, é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Claro que eu te ajudei. Mas não importa se vocês vão ser gratos ou não. Se vocês vão falar que aprendeu comigo ou não. Ou que vem na sua cabeça. O respeito que ele falou. Não importa. O que importa é que você mude. Que você seja você. Porque vocês vão ganhar muito mais sendo você. Fico por aqui.